Nesse ano, o Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Inter alcançou o maior número de expositores. São 406 estandes comercializando os mais diferentes produtos das agroindústrias familiares do Estado. E para auxiliar o público no uso desses produtos, diariamente ocorrem oficinas na Cozinha Show com dicas de receitas deliciosas com os produtos encontrados no pavilhão. Vamos conhecer uma dessas receitas? E a Emater trouxe para Expo Inter mais uma vez a Cozinha Show no Pavilhão da Agricultura Familiar. Esse espaço, que é coordenado pelas nutricionistas da Ematera, a Mariana, a Adriana e a Leila, tem um objetivo, né Leila? Qual é esse objetivo? A Cozinha Show, então, ela tem o propósito de proporcionar às pessoas que acompanhem receitas e que elas possam reproduzir nas suas casas utilizando os produtos que elas encontram ali no Pavilhão da Agricultura Familiar. Então, é proporcionar que elas tenham criatividade na utilização desses produtos para além da forma de como eles são apresentados ali. E o Pavilhão da Agricultura Familiar é um espaço muito procurado na Expo Inter. Adriana, como é que é feito o preparo até chegar a essas receitas? A equipe do Cozinha Show se reúne, testa, desenvolve essas receitas e para esse ano nós desenvolvemos 10 receitas, 5 receitas salgadas e 5 receitas doces. Este ano nós vamos estar apresentando as almôndegas de linguiça, o quiche de bacon, o risoto de butiá com salame, o rocambole de abobrinha com tomate seco e copa, a torta de abóbora com cachaça e as receitas doces vão ser o brownie de nozes com crisps de bacon, o picolé de doce de leite e café, um semifredo de cachaça com mel, a trufa de butiá e o cheesecake de ricota com pêssegos ao vinho. Nossa, parecem muito deliciosas mesmo. Mariana, como é que é este contato com o público lá? Porque vocês oferecem uma degustação, né? E já tem o retorno imediato ali. Como é que é essa trabalhar diretamente com o público? É bem gratificante o trabalho com o público. Eles estão sempre procurando essas receitas e nos perguntam quais as próximas receitas lá no dia. Eles nos elogiam bastante. Nós temos essa troca com o público que é muito legal e muito importante até para nós da EMATER conhecermos o nosso público. E hoje, então, nós vamos apresentar uma dessas receitas para você. Qual é a receita, Mariana? Hoje nós vamos apresentar a receita de cheesecake de pêssego ao vinho. E as meninas é que vão preparar? Nós vamos começar o preparo do cheesecake preparando parte da cobertura. Aqui nós temos as oito metades de pêssego em calda. Nós escorremos a calda e reservamos essa calda, que vamos usar posteriormente. E vamos colocar o vinho branco nesse pêssego para macerar. Vamos reservar esse pêssego com o vinho. Enquanto isso, nós vamos preparar a massa do cheesecake. Em uma tigela, nós vamos colocar a farinha de trigo integral. A farinha de trigo refinada. O açúcar mascavo. E o sal. Vou misturar esses ingredientes. E vou acrescentar a manteiga gelada em cubos. Com as mãos, nós vamos misturar a manteiga nos ingredientes secos, formando uma farofa. E dos produtos que vocês podem encontrar lá no pavilhão, nós temos, então, o pêssego, o vinho. Temos aqui, dos ingredientes que vão na massa, a manteiga e o açúcar mascavo. Leila, acrescenta para a minha água, por favor. E vamos misturar até ficar uma massa homogênea. A água também gelada. Não precisa trabalhar demais essa massa. Quando os ingredientes estiverem todos unidos, nós já vamos colocar essa massa em uma assadeira de fundo removível. E com as mãos, vamos distribuir essa massa por todo o fundo e laterais da assadeira. Após distribuir, então, a massa uniformemente pelo fundo e pelas laterais da assadeira, nós vamos furar a massa com um garfo. E levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, até as bordas ficarem douradas. Então, agora, nós vamos para o preparo do recheio, do cheesecake. Nós vamos colocar, então, no liquidificador a ricota. Aqui, nós picamos em cubos para facilitar depois, na hora de triturar. Vamos colocar o açúcar. Aqui, nós estamos utilizando açúcar branco, açúcar refinado. Porque o recheio com a ricota é um recheio branco, né? Então, você pode usar o açúcar mascavo também. Mas, para a característica e ressaltar depois o pêssego, nós utilizamos o branco. Vamos utilizar, então, a calda do pêssego, que foi reservado primeiro. Vamos utilizar também nata. Esses ingredientes do recheio, nós encontramos no pavilhão da agricultura familiar, a nata e a ricota. Certo, Leila? Certo. E se usar o açúcar mascavo, também vocês o encontram no pavilhão. Os ovos. Leite. Farinha. Aqui, nós temos raspas de casca de laranja. E essência de baunilha. Que é opcional. Que é opcional. Quem não quiser colocar a essência de baunilha e gostar do sabor também um pouquinho mais acentuado da laranja, pode colocar um pouquinho mais de casca de laranja. Então, agora nós vamos triturar todo o recheio. E agora, que o recheio já está homogêneo, nós vamos, então, colocar na massa, que a Adriana vai trazer já pré-assada. Vamos distribuir, então, sobre a massa. E vai para o forno novamente. E agora ficou pronto, né, Adriana, o nosso cheesecake. O que falta fazer nele? Agora, nós vamos finalizar a decoração do prato. Nós temos aqui o pêssego que estava marinando ao vinho. Nós já escorremos o vinho e nós vamos fatiar o pêssego e decorar o nosso cheesecake. Quem quiser, também não quiser fazer fatiado, pode picar ele na preferência de vocês. E vamos dispondo as fatias de pêssego, conforme o gosto de cada um. Eu gosto de colocar elas assim ao redor, fica uma torta ensolarada. Bem generosa essa cobertura. Vamos degustar agora, Adriana? Vamos lá! Por favor, Raquel. Muito obrigada! Está muito gostoso, gurias, mas ele está geladinho. O que vocês fizeram? Depois de assado, a massa e o recheio, nós levamos o cheesecake para a geladeira antes de decorar com os pêssegos. E agora, ele vai ser mantido sempre refrigerado. Esse é o segredinho, então. Vou experimentar mais um pedacinho, tá, gente? E quem quiser degustar, experimentar o cheesecake, nos visite na Cozinha Show da Ematerna Expo Inter 2024.